Olá pessoalzinho querido, sejam todos bem-vindos, porque está começando mais um vídeo no nosso canal. Este é o canal Bernadette Terraxiano e gostaria de convidar você, que ainda não é inscrita no nosso canal, para se inscrever, marcar o sininho das notificações para poder acompanhar o nosso conteúdo. E no vídeo de hoje vamos falar sobre 7 inspirações de nail art para a primavera. As unhas são a maneira mais fácil de mudar o visual e a cada estação trazem novas tendências. Quem nunca ouviu sobre o esmalte que promete ser o sucesso da temporada? Se você está pronto para comemorar a chegada dos dias mais quentes e ensolarados, separamos 7 nail artes para a primavera para você se inspirar e entrar no clima da estação. O lilac é uma das grandes apostas da temporada. A cor é uma ótima opção para vários tons de pele, deixando o visual alegre, mas elegante e discreto. O laranja tangerina é outra opção que vai bombar entre os nail artes para a primavera. A cor traz frescor e um tom cítrico perfeito para os dias mais quentes, como os da primavera e verão. Para deixar as unhas ainda mais estilosas, aposte em um fundo branco e adicione bolas com formatos diferentes usando o tom de laranja tangerina. Com uma proposta divertida, o mix de estilos conquista cada vez mais fãs e é uma boa ideia de nail art para a primavera. Aqui as misturas são livres e vale apostar em diferentes designs e cores para cada unha. Apostar em desenhos abstratos pode criar um visual alegre, ainda mais quando combinado com um tom de verde vibrante, outra grande aposta para a temporada. Vale investir em um fundo branco, destacando ainda mais o esmalte colorido. Uma das opções de nail art para a primavera que é super simples e básica, mas cheia de charme é a unha com bolinhas. Aplique o esmalte com diversas bolinhas espalhadas aleatoriamente. Uma boa dica de cor é o vermelho tomate, que também promete ser outra tendência da estação. Como diria Miranda Priestley, Flowers for Spring. Sim, apesar de clichê clássico, as flores são uma opção de nail art delicada e elegante que não tem erro. Se você procura por algo básico e fofo, aposte em pequenas flores feitas no fundo natural das unhas, trazendo ainda mais delicadeza. Você com certeza já deve ter ouvido sobre a tendência Barbie Ecore. O rosa também é uma boa escolha para o nail art para a primavera. Vale apostar em diferentes tons de rosa, usando um esmalte para cada unha criando um degradê. Bem pessoalzinho querido, este foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui comigo, aproveite e deixe aquele like maravilhoso que somente você pode nos dar. Um grande beijo e até o próximo vídeo.